Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é uma tag muito legal porque eu estou de férias e vocês estão vendo que eu estou fazendo os vídeos de julho todo dia Então eu estou com a minha colinha aqui, estou com a minha agenda, meu celular e eu vou lendo as perguntas e vou responder, tá gente? Eu confesso que eu não li todas as perguntas eu li só ao começo, então vai ser bastante surpresa para mim achar a resposta bem na hora, vai ser bem surpresa, vamos lá Vamos começar logo essa tag e já vou pedindo para vocês darem um like no vídeo para vocês fortalecerem o canal, para a gente crescer junto, tá gente? Vamos lá, eu estou de férias Pergunta número 1 Quantas vezes no ano você tem férias? Duas vezes no ano, gente, porque eu tiro férias em janeiro e tiro férias em julho, metade em janeiro, metade em julho Quem me acompanha no canal sabe disso porque eu sempre mostro nos meus vlogs O que você mais gosta de fazer nas férias? O que eu mais gosto de fazer, gente, é dormir porque eu trabalho, né, todos os dias então eu entro cedo e chego tarde em casa então eu não posso ficar dormindo de manhã que é o sono da manhã mais gostoso então eu mais gosto de fazer dormir e segundo é ir no shopping com as minhas filhas e meu marido 3 Viaja ou fica em casa? Geralmente eu fico em casa, gente fico passeando aqui na cidade mas já houve algumas férias que a gente viajou 4 Tem algum mico que já passou nas férias? Conte Gente, eu não consigo me lembrar rápido nisso eu me lembro e não tem nenhum mico que tenha passado na férias mas pode ser que tenha eu que não estou lembrando, né? Número 5 Você dorme até tarde ou acorda cedo? Essa pergunta eu já respondi eu acordo tarde porque eu amo dormir 6 Fica entediado quando está de férias? Eu não fico entediado gente, eu adoro férias eu amo férias não fico nem um pouco entediado Qual seria as férias dos seus sonhos? As férias dos meus sonhos é tirar umas férias num hotel lindo lá no Havaí ou então em Paris eu acho que seriam as férias dos meus sonhos com a minha família Eu assisti muitos filmes e séries nas férias gente, as férias é o momento é o tempo que eu tenho pra assistir mais filmes e séries com as meninas pra vocês terem uma noção nas férias de julho do ano passado eu assisti a série The Rain pra quem não assistiu ainda, assistam, gente The Rain é uma série tipo apocalíptica porque eu adoro esse tipo de série e filmes e ela conta sobre uma época em que houve uma chuva ácida e acabou com muitas pessoas e tal e dois irmãos, né? uma irmã e um irmão se abrigaram com o pai e colocou lá dentro de uma cápsula eles se abrigaram lá por muitos anos depois eles saíram e foram viver Nossa, é muito legal, gente vocês vão adorar Eu assisti uma temporada inteirinha nessa série num dia, numa tarde só de julho do ano passado então eu fiquei esperando a segunda temporada o ano todo saiu no mês passado ou foi em maio e daí eu assisti com as meninas então eu sim assisto filmes e séries gente, eu explico demais, né? 9. Quanto tempo você acha que merece ter de férias? gente, eu merecia ter no mínimo no mínimo 60 dias de férias mas não é assim, né? 10. O que prefere? Praia, campo ou shopping? Ai, gente, que difícil eu acho que praia porque eu adoro praia Quem gostaria de passar suas férias? Minha família, meu marido e minhas duas filhas e minhas cachorrinhas 12. Você planeja o que fazer nas férias ou deixa rolar? Geralmente, algumas coisas eu planejo fazer mas às vezes acontece que nem dá certo as coisas que eu planejei e as coisas de improviso são o que rola na hora mas às vezes eu planejo como é nessas férias eu já planejei meio que eu vou fazer assim que semana que vem meu marido entra em férias então aí tá tudo planejadinho já e vou gravar vários vídeos em Curitiba pra vocês Gasta muito nas férias? Gasto, gente eu gasto horrores nas férias eu gasto sem eu poder gastar porque eu saio com as crianças a gente gasta a gente vê uma coisinha e compra eles pedem a gente come fora então eu gasto mais com certeza 14. Como se sente no último dia de férias? Ai, gente, não tem como eu se sentir diferente eu tenho dois sentimentos primeiro o primeiro sentimento é eu fico um pouco triste porque eu vou voltar a trabalhar e não pelo fato de eu voltar a trabalhar porque graças a Deus eu agradeço a Deus pelo meu trabalho mas é porque eu vou ficar longe das minhas filhas e do meu marido a gente se acostumou a ficar ali juntinho e passear e tudo mais mas por outro lado eu me sinto muito agradecida porque eu tive essa oportunidade de ter as minhas férias aqueles dias ali com as minhas filhas e com o meu marido e agora estou voltando ao trabalho né então a gente tem que agradecer eu me sinto assim agradecida e a última 15 é qual sua dica para quem deseja ter umas férias legais programa uns dois meses antes economizando não gaste muito vai economizando dinheirinho para quem tem um dinheirinho para gastar nas férias essa é a primeira dica que eu dou segunda dica gente prefira sair com a sua família se você mora com seus pais saia com seus pais faça que com essas férias você possa ter um vínculo maior com sua família isso vale ouro gente isso é uma coisa que você nunca vai se arrepender de ter feito tá e segundo gente tem gente que não concorda com isso mas durma durma mesmo nas férias tira aqueles dias para você acordar cedo e curtir ao máximo mas durma gente curta ao máximo as suas férias mas também tira os dias para você dormir porque dormir é tudo de bom se você gostou dessa tag deixa aqui nos comentários quais são as suas respostas para cada uma dessas perguntas se vocês gostaram se vocês querem ver mais tag nessas férias também deixe aqui nos comentários tá bom gente estou de férias então vocês vão ver muitos vídeos diferentes aqui vão ver algumas tags aleatórias tá então não esquece dê um curtir no vídeo se inscreve no canal e não esqueça que temos vídeo todos os dias às 5h30 da tarde e vamos continuar com a hashtag JulioTodoDia tchau 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 Legenda Adriana Zanotto